E bate as palminhas Só não você entrar no chão E bate as palminhas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você é no viê? Sim Claro que não, 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 não Até com a sombra E morreu Agora diga seus agradecimentos Obrigada, eu vou participar aqui A sua presença significa muito pra gente E não se esquece de deixar o like E se inscrever no canal Mirai, Milly Estevam Miller Anandalia Tare final Vamos costurar aqui Vai abrir minha cabeça Isso aqui vai dar o tchan total No cabelo que é preto Vai ficar muito lindo, fofinho Colorido Exatamente A gente vai metendo por dentro Da tronça, ó Sem desfazer a trança Sem desfazer a trança Cantando radiante Os irmãos Só por causa que estão Estevão Com o olhar astuto Com o olhar astuto Vila sorrindo É pura união E meu amor astuto Os futuros Estás sempre Vamos lá, gente Falta 20 minutos pra 4 horas Primeiro show Primeira sessão vai começar E o primeiro encontrinho do sol por causa Vocês estão preparados? Sim! Olha só, todo mundo bonito Bonitão Mila com uma roupa super nova Feita exclusivamente para este show E eu E eu Bastidores aqui, olha Estamos entrando Num lugar separado Onde está se trabalhando o shopping Como assim? Vai Mila, vai Mila Certo Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Dança Pela frente Pela frente da pizzaria Minha vez Muito obrigada por nos receber Aqui hoje Estamos muito honrados E animados E obrigado Anime Fest Tem que falar do coração Toma, meu coração A cabeçona do Hulk E do Groot Oh, meu Deus Viemos para outra sala secreta E a Mila não para de ensaiar Você não viu Pois é Vamos ficar aqui escondidos agora Até o horário da gente entrar Que viagem é essa, velho Estou louca para tirar foto Eu acho que estou mais ansiosa Para tirar foto e abraçar você É só isso Sabe isso que é as ninhas? A gente está escondida Ah, é? A gente está sequestrada Estamos entrando Olha o boliche Não, 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 não Cala, pera Pera, pera Não, 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 não Não, não, não Vocês estão me ouvindo? Sim Ou não? Ah, eu acho que não estão Não estou ouvindo Não estou ouvindo nada Galera, você pode nos ajudar? Sim Eu acho que eles estão falando de salvar Galera, não Não, 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 não Eu vou sair mais alto Eu vou sair mais alto Se a gente trabalhar em equipe, viu? Se ajudem Esse é o último de vocês! Vamos! Eu só me amo! Você é Moody! Qual o que não, não, não. Então é, PRO! 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 Toque é PRO, faz barulho! Sim, o gente... J'entra em ti, um curar caso disanimado. A não só fez um motivo! Música Galera, quem veio no primeiro encontrinho conhece muito bem essa sala aqui Tem uma pessoa ali, ela não está acordada no momento Tem outra pessoa ali, ele também não está acordado no momento E aqui imaginem pastéis deliciosos que a gente devorou Daqui a 30 minutos já vamos para a segunda apresentação E encontrar mais inscritos, lindos Até depois A gente está meio nervoso aqui A gente agradece todo mundo É hora da gente se mexer É hora da gente se alegrar Então com essa dança diferente Vem com a gente se animar Só por causa vamos juntos Só por causa vamos lá Só por causa de vocês Muito obrigada pelo convite. Amamos participar aqui junto com a Nini Fede. Finalizando, a minha está com um arranhão ali. E ali... Você está falando que eu estou com um arranhão? Tá, mano. Na verdade, ali na Pizza Up. Até, tchau. Tchau, pessoal. Galera, estamos saindo aqui do encontrinho. Adeus. Galera, últimos momentos do vlog. E nos stories eu mostrei que eu estava coçando o olho. E era só minha lente pedindo para sair. E agora eu estou com o olho vermelho. Massacre. Que isso? Pingou, pingou, pingou. E o outro lado? Não tem dois olhos? É só um. É o Michael Zoschke. Que isso, Jimmy? Ah, isso é nojento. Vamos filmar. E aí, eu vou fazer o olho vermelho. E aí, eu vou fazer o olho vermelho. E aí, eu vou fazer o olho vermelho.